E aí galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais uma música da banda Hall Self pelos meus amigos Renan e o Regis Estão aqui no estúdio, microfone na bateria, meu irmão aqui E agora finalizar a bateria aqui, do som, amanhã tem mais Hoje o tempo deu uma trégua aí, não tava chovendo, não preciso trovejar, tive que parar, iniciar tudo de novo E vou deixar um pouco a câmera gravando aí pra vocês verem um pouquinho do processo que eu faço Beleza? Valeu! Beleza? Valeu! Beleza? Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.